0-9-70-90 Boa tarde, Nuzal. Boa tarde, Nuzal. Nuzal Criciúma fez o primeiro jogo na Copa do Brasil, já cegou e já está em crise. Já está em crise, já está em crise. O presidente, ontem e depois da partida, chegou, mas tinha cobrado o técnico, que os jogadores tiveram o corpo mole. Quer dizer, ele dá autonomia para o Viaghi comandar o futebol do Curitiba e depois a intromissão. Eu estou achando que a coisa não está funcionando por isso, né? Então, se você delega o poder de alguém para cuidar de um setor, você tem que cobrar do seu bem e não de público fazer o que ele fez. Outro, também foi uma jornada ruim da equipe do Curitiba. O senhor, enquanto o dia do Curitiba fazendo o primeiro jogo, depois há um vacilo da senhora da guarda, há um gol marcado pela equipe do Caxias e no final, uma penalidade que fala bastante de sucesso, mas hoje, né? Porque, afinal de contas, o governador de Curitiba entrou de carrinho na bola, houve um penal também marcado no centro de jogador de Jajá e que não foi dado. Então, não tem que transferir a responsabilidade. Aí é a sobrança. Matou o governador num tempo, bola no outro, dizendo até que o Arthur, que foi o governador do Curitiba, deve estar voltando porque, na verdade, o Marcelo Bonan está deixando as unidades. Agora, o Curitiba tem que tomar cuidado porque, primeiro, era um laboratório em termos de campeonato para o lenço. O foco, o Copa do Brasil. Já perdeu a primeira. Depois, na quarta-feira da semana que vem, tem o jogo aqui em Curitiba. Se ficar de fora, depois do foco, a segunda divisão. E o torcedor não aguenta mais balela. Mas, por exemplo, no futebol, é que um campeonato é um e outro é outro. Líder no campeonato paranaense, no futebol paranaense, já está fora da Copa do Brasil. Já imaginou, depois falamos, o futebol do Paraná é fraco. Você dá uma coisa, o Galo Varingá, a DAP, a DAP Galo, liderando o campeonato paranaense, ganhando de quatro a dois em Curitiba, pega o Noroeste do Balucho, vocês vão ver acompanhar aí, um time que está entre os quatro melhores de São Paulo, mas é uma equipe do interior. E acabou ganhando de quatro a um em Maringá, não dando chance de que o Galo a DAP estivesse no segundo golo, já está eliminado. Fez um sonho, montou o estádio para disputar uma Copa do Brasil. Na primeira partida, perde em casa, de quatro a um, e está fora da disputa. Lamentável, né? Porque isso demonstra que o nosso futebol realmente, quando se tem a Flora, Curitiba, Atlético, Paraná, qualquer outra equipe acaba não correspondendo à expectativa. Quatro a um, ficou feio demais para Maringá, e certamente a sobrança virá. Um time que lidera, o campeonato paranaense, chega, perde a primeira e de goleada. Seu filho, um dois a zero, um três a dois, um dois a um, mas quatro a um, em casa, ficando alisando a disputa, realmente o postulador não está perfeito a futebol que está acontecendo em Maringá. E agora, em frente, me menciona, aí o gol de onda da equipe, a doce, da da Ficaba. Vai lá, como já estava alisando a partida, quatro a um, para trás, não deixa mais a qualquer dúvida, e a metade foi o futebol do Paraná, dois participantes pobres, estreando na Copa do Brasil, e foi o que tinha perdido em casa, se bem que há a possibilidade do segundo jogo, e, bem, mas Maringá, de forma definitiva, está fora da disputa, e a cursa, lamentavelmente, e sorprendendo bastante. Mas a gente mostra, que o futebol do Paraná está muito abaixo, do que o futebol do Paraná Eu soube muito abaixo, quando chega o campeonato brasileiro, é um equilíbrio, agora eu acho que é falta de tradição, porque um curitiba, um atleta jogando aqui, não iria perder, até o futebol do Paraná, não iria perder, até provava que ia dar uma goleada no time desse. Agora chega Maringá, o líder do Paraná, que levado em quatro, ficou feio. Agora, ontem foi um grande goleado, eu penso que venha mesmo, mais gols ali. Agora, isso aí ainda na sequência, mais gols, quatro, Galo Adapre, um, Noroeste de Bauru, quatro. Agora, no outro campeonato do Paraná, entra uma enxurrada, uma chuva de gols. Exato. O Noroeste de Bauru, o Noroeste de Bauru, o Noroeste de Bauru, ele está lá em Cariogá, acompanhando o programa, e o diretor da general, e ele falou, Val, eu jogo, play-atleta, ganho de 5 a 1, mas também jogou contra quem, E torcedor do Atlético. Agora não pode. Eu acho o seguinte, o Atlético, mantendo a mesma formação, um time que foi apenas o Pedro Otoni entrando, no lugar do Dênis Marques, mas foi realmente na imposição do melhor futebol, o Atlético, que foi na sua melhor condição, não tomou conhecimento, ganhou de 5 a 1, e olha que o Afucarana trocou de técnico, ganhou a Copa dos 100 anos da Federação Paranaense, e chegou, foi 3 a faixa. O Atlético, realmente, na terceira partida, que o Atlético faz com a equipe principal, já avisando, o jogo 3 a dar, o jogo do final de semana, no Tápico, a Tápico vem com uma grande raça do 4 ao 3 do Noroeste, e deve ter o natural para o Atlético. Depois, se preparando para a soca do Brasil, já que o Atlético jogará com o Tocinho, lá em São Fugilés, o nosso grupo do Sul, já para a semana que vem, disputando a soca do Brasil, o estregão de vender para a gente melhor, tenho certeza disso, o nosso futebol, porque o Maringá decepcionou, e o Periquí do Atlético. Aí os gols acontecendo ao natural, e o Atlético demonstrando que está no caminho certo, e o Vardão mantendo o jogador Cristian, mesmo sendo criticado pela torcida, e o Cristian acabou se constituindo no melhor jogador do Atlético ontem na época. agora começaram as goleadas, os bons jogos, mas um batismo é regra, temos mais um aqui, o Rio Branco está norte, dois a dois. O Rio Branco não dá para entender, o Rio Branco jogando lá no gol, o primeiro era o gramado da Estradura, depois vai jogar exatamente no melhor gramado, que era o Caranguejão, e acabou ganhando de um a zero, depois virou para a goleza, o último de Cianora, e no finalzinho, foi que a representação do Rio Branco acabou empatando a partir, o Rio Branco tem que desaprostar de vez, é o time que começou bem o campeonato, ganhando de atleta em Curitiba, depois a goleza foi em casa para a Sastanel, o outro faz o set de novo, eu acho que já na hora, o primeiro presidente, o fanático, o torcedor do Rio Branco, esperava mais a equipe, notadamente jogando em casa, mas depois a goleza foi de bom tamanho. Seguimos aqui com os gols do campeonato caranaense, em terceiro, Beltrão, zero, português a um. A portuguesa foi a primeira vitória, a portuguesa foi a primeira vitória, mesmo assim, continua numa situação complicada, que tem que agora, surgindo da zona de avançamento, mas um a zero, difícil agora, para a equipe de Beltrão, jogando em casa, perdendo, uma equipe que via desses aí, abrocha o futebol, até o Curitiba, o futebol, o futebol, aliás, o futebol de Londrina, não está bem, agora contratou em Londrina, o Mauro Madureira, que foi técnico aqui, do Jota Manuseli, é o novo treinador do Londrina. O cascavel fez 2 a 0, em cima do Nacional. Aí foi uma facilidade, porque o Nacional, o outro não é facilidade. Nacional, o Bahreiro, como me parece, já marcado para morrer. Jogando em Rolândia, no campo do adversário, quer dizer, chegar e não conseguir, se ocorrer a equipe de Beltrão, demonstra o que o Cascavel, também com altos e baixos. Joga em casa, acaba decepcionando, e vai e consegue um bom resultado, no campo do adversário. Aí o segundo gol, 2 a 0 para cá no final, demonstrando que o Cascavel, também com altos e baixos, fazia uma equipe que está se firmando, 2 a 0 frente o Equipe do Nacional, ontem lá em Rolândia. Agora, hoje, também o dia deve ser movimentado no futebol. Vamos falar primeiro do Paranavaí e Jota Maluceli. Esse é um jogo isolado. Jogo marcado pelas 21 horas. Jota Maluceli tem apresentado um bom futebol. Está crescendo e o Paranavaí também faz uma boa campanha. É um jogo importante. Agora, Jota Maluceli ainda depende do julgamento daqueles pontos subjúbicos da partida frente a Adap e Galo. E, evidentemente, aquilo que vem apresentando e o trabalho que faz o Ricardo Pinto, é jogo até para acreditar. O empate já teria um bom resultado. Mas dá para riscar um resultado melhor. Agora, vamos ao jogo do dia Paraná Clube pela Libertadores. Olha, ontem ficou a demonstração de que não é esse o Potosí, que é do grupo também do Paraná Clube. Faraná, Flamengo, Potosí e Maracaibo. E o time do Flamengo encontrou dificuldades. Perdeu o jogo de 2 a 0 para depois empatar. Então, todo cuidado será pouco. Me parecendo, inclusive, que o técnico da equipe do Paraná, o Zeque, vai com a equipe alterada, daquilo que ele pretendia colocar no 3-6-1, vai para o 4-4-2, colocando velocidade, sobretudo com o Josiel e o Henrique, para tentar surpreender. Não dá para descuidar. Apesar de Maracaibo também não ter uma conotação internacional, mas é um jogo em seu campo e sempre é uma disputa em que se procura o resultado jogando em casa. Então, todo cuidado pouco. Hoje, às 20 horas e 30 minutos, em Maracaibo, Paraná, pegando a representação do Maracaibo, nesse jogo importante que nós vamos acompanhar. Eu vou estar acompanhando. Então, obrigada, Luvaldo. Boa tarde. Boa tarde.